A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PORQUE, ESPECIAS, PARA O GRANDE A PORQUE, PARA O NATAL, PARA TASG, PARA O Gballs A PORQUE, ESPECIAS, PARA O GRANDE E O RICARDE JÁ SE SAFOU É como é que ele diz, quanto mais é burro mais para as chapéias. Eu sei que são bons. Isto é bom. Isto é bom. Viu aqui? Olá. Isto é bom. Este é o resultado de se levar. Isto é bom. Diz-me só o cara, deixa eu falar. Olha aí, sr. Vira a cara. Vira a lixa agora. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Calma. A gente está indo para cima. Olha aí, mano. Está indo para cima. Está indo para cima. Isto é bom? Isto é bom para cima. Não sei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se vão lá. Epa! Cuidado! Queres puxar essa cara para cá? Vira aí senão vai te foda o peixe aí. Encosta mais para aqui. Também já tem o peixe aqui. Vai puxar ela lá. Queres vir para aqui depois? Ele puxa a lavar e ela puxa. Agora trabalha aí. Tem. Para amortecer. Chegou mesmo o seu arco, tem que ficar para as pancadas. Estás de vez agora? Chegou aqui um por sete vezes. Chegou aqui um por sete vezes? Quanto? Há duas semanas. Um por sete vezes com um por sete vezes com um por sete. E aquele que a gente vai com um por sete. Aí tem três minutos. Vamos fazer uma tinta. Está a refaz? Está a refaz? É, você deixou o morrer. Há ele tem o embriagem de perilha aberta para o pão matando. E ganhei ele. Está a mesma coisa branca lá para baixo. E aí, venda ali esse caralho. E aí, venda esse caralho. Venda para a galera. Se vale a pena. Se vale a pena. É Lula. Já viste? É Tão. Se vale a pena. Obrigado Ricardo. E obrigado pela Lula. Acho que merece uma foto, cara. Rapaz, foda-se. Está bem. Ainda fecha, não é? Não, 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 não. Queres que a tira com o avião? Não. Já. Eu já a bocado tinha levado uma caçada. De vista da salinha. É que eles levam ali a caçada. Esses peixes tem que estar ali na caçada. Para os dentistas. Ah. Que este tipo? Até a próxima. Desde a próxima. Tchau. 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 Tchau.